Vamos celebrar 51 anos da paróquia Sagrada Família Do dia 15 a 24 de julho, todos os dias haverá novena em Santa Missa Dia 17, Missa Sertaneja às 8 horas da manhã, logo após Cavalgada até a Fazenda do Odésio, com leilões e muita animação E no dia 24 às 9 horas da manhã Misericórdia infinita Santa Missa com Padre Laurindo e às 19 horas, Missa Festiva com Dom José Moreira Venha participar deste grande momento de celebração, fé e confraternização